E a polícia prendeu pessoas acusadas de uma tentativa de homicídio na cidade de Itamarana. Uma tentativa de homicídio aconteceu no último sábado em Itamarana. Uma mulher foi presa que seria a mandante do crime, a Emília Terumi Ishihara da Silva. Ela seria a mandante do crime e contra o próprio marido, de nome Márcio Henrique da Silva, esse que levou um tiro nas costas e um tiro no braço também. Após investigações, aqui da delegacia do terceiro DP, foram presos. Um adolescente, apreendido, e também o Samuel Pereira dos Santos, 27 anos de idade. O amante da mulher que mandou matar o marido foi preso também, o Valnei. Inicialmente com a prisão da esposa da vítima, bem como de uma pessoa chamada Valnei, que supostamente estaria tendo uma relação extraconjugal com essa esposa chamada Emília. A partir dessas informações, chegaram-se a outros envolvidos, que seria o menor de idade, o Samuel Pereira dos Santos, 27 anos, e a arma apreendida, é isso mesmo? É, mesmo com as diligências sendo efetuadas no domingo, surgiram informações, obviamente concretas, da participação de outros dois, um dos quais, inclusive, que teria efetuado o disparo, todavia, não tínhamos a identidade deles ainda. Hoje pela manhã, uma equipe de policiais civis daqui do terceiro distrito policial, saíram em diligências e, felizmente, com muito sucesso, conseguiram não só identificar esses autores, encaminhá-los à delegacia, bem como a apreender a arma de fogo utilizada no crime. O Valnei foi preso no mesmo dia, doutor? O Valnei foi preso junto com a esposa da vítima. Eles, inclusive, foram pegos pela polícia militar dentro da casa dela. Após a execução do crime, o Valnei voltou para a residência da vítima, onde estava lá tão somente a esposa, e, felizmente, eles não contavam que a vítima pudesse sobreviver, até porque levaram para um local bastante ermo, muito distante da cidade. A vítima, depois de alvejada, narrou que saiu rolando ribanceira abaixo. E, como eu disse, felizmente ela veio sobreviver e, daí, conseguiu solicitar socorro e teve todo esse desmembramento. Samuel, o que você tem a ver com aquela tentativa de homicídio em que a mulher mandou matar o marido? Não tem nada a ver, não, senhor. Nem estava sabendo isso aí, não. Ele só pediu para mim guardar essa bosta aí. Se eu soubesse que ia ser rolando, eu não tinha feito isso aí, não. 27 anos de vida aí, nunca entrei numa delegacia para nada, senhor. Sem trabalhar aí, ó. Quem pediu para guardar essa arma, fabricação aí, modificada? Quem pediu para guardar? Então, estava o menor e o rapaz lá. Esse menor aí e o outro cara eu não vi, entendeu? Eles desceram lá e pedi para guardar, só isso. Você que mandou matar o teu marido? Não, nunca. Jamais me mandei fazer alguma coisa de ruim para ele. É? Jamais. Você estava separada dele? Como é que é? Oito anos morando com ele. Oito anos. Mas daí já tem uns quatro mil anos, é mais marido e mulher. O rapaz que estava junto lá, o Valnei, que é meu colega e tudo, ele confessou para o delegado que eu não tinha nada a ver com isso. Eu sou inocente mesmo nesse caso. É, mas o delegado não entendeu dessa forma não, hein? Daqui a pouco você vai ver a entrevista da vítima.